E eu só quero dizer que o Nuno falou que não merece sua homenagem, mas sim é verdade. O Nuno, ele faz parte do nosso Instituto. O Nuno hoje é uma força, é uma pessoa que a gente dialoga muito, não é isso, o Nuno? Sempre que a gente pode, a gente está conversando. Então, assim, essas pessoas como o Nuno têm feito, têm nos feito muito bem. Tanto para momentos como esse, e para o nosso próprio Instituto, não é isso? Porque o Instituto, eu costumo dizer, eu digo para o Salgado, digo para todos os poetas, disse hoje para a Antônia Hilton, o Instituto, ele não é meu, ele não é da gente, ele é de todos aqueles que fazem literatura, que gostam de cultura. E essas pessoas, como o Nuno, como o Salgado, como o Ailton, como o Biocchi, enfim, como o Wilson, são essas pessoas que eu estou à frente, juntamente com eles, para a gente fazer acontecer momentos como esse. Para a gente ver a literatura do Brasil, a literatura do Maranhão, a literatura de qualquer estado do nosso país, uma literatura que haja essa irmandade, que haja esse, vamos dizer assim, aquilo que o Sarau sempre nos promoveu, não é isso? Uma irmandade nesse mundo, então assim, você é digno de muito, mas muita mesmo, muito homenagem. E também o Nuno, ele foi um dos jurados do nosso concurso. O Nuno mora no Rio de Janeiro, viu gente? Ele não disse aqui, mas ele veio diretamente, falou aqui, Ah, eu vim para fazer aqui uma atividade, comprei uma atividade com um amigo, mas ele também veio para conhecer Caxias, ele sempre quis, ele sempre quis conhecer os nossos colegas, os nossos parceiros e, na verdade, os seus pais, ele sempre quis conhecer os nossos colegas, os nossos parceiros e, na verdade, os seus pais, então, mais uma salva de palmas para o mundo.